A arte sacra como forma de fomentar um discernimento espiritual. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A arte sacra tem muito a fomentar um discernimento para a espiritualidade. Nem sempre os artistas são identificados. Ficam assim como uma obra anônima. Mas a imagem é poderosa. Dando uma cena de proximidade, de elevação, de evocação. As imagens permitem navegar no coração momento de conversão. Uma proximidade com o divino, com a graça da fé e o crescimento na devoção. Obras de pintores nem sempre conhecidos. Permitem, porém, atentar para os detalhes mais do que o estilo do artista. Uma capela distante permite o encontro com a visão da misericórdia divina e a figura da Santa Virgem com o olhar de uma época. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música 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 Música